Vou ganhar Juro que você merecia a vitória, mano Mas agora eu vou ter que ir de chifrudo, mano Tipo... Não vou poder perdoar mais, tá ligado? Eu vou ir de chifrudo e eu vou ir de gata Tu é furry, é? Não Calma, calma, calma Cê tá... cê tá... cê tá... Contralhando os fotos aí, mano Nyx, mano, Nyx, não Nyx, Nyx... Foice... quando eu vejo uma foice eu entro em choque já, mano Eu... eu já perco todas as minhas habilidades Que eu não tenho Que que foi que a gente tá achando que tem gente perdida perto? Que isso, JTV? Já começou levando um... Ah, eu vou morrer Meu Deus Que isso? Nossa... duzentos chequei Que isso? Nossa... duzentos chequei Eu não sei como eu ainda não morri Eu sei que eu tô levando muito down air Eu tô levando muito... Eu ia falar uma coisa... deixa pra lá Tô com medo que você ia falar Tô com medo que você ia falar Yo, pepinão da galera Ai, caramba Se eu da Brave tivesse pegado, ia ficando fish Eu não consegui pegar a arma Não! Fica de boa, eu te mato Aí cê vai poder pegar Aí cê pode pegar agora Fica de boa, eu te mato Agora cê vai poder pegar a arma Aí cê pegou a arma aí Fala aí Boa Boa estratégia Ai, me mataram Nossa, o cara foi por cima mesmo Como assim? O que que aconteceu ali? O cara me varreu Aí Boa Ai Eu não sei o que tá acontecendo Tá acontecendo muita coisa pra você Eu só sei isso Tô completamente perdido Esse mapa sempre é assim né mano Mano, eu tô perdido Aí eu vejo que eu levei um... Aí eu me perco de novo Aê Que isso mano Que isso, que isso, que isso, que isso Que que tá acontecendo? Ah, eu preciso de um GP mano Sai daí Ah Ah, ninguém cai mais do meu neutro Eu sei que aí vai Ficou triste Ela vai cair... Ela vai cair... Ela vai cair... Vai, vai, vai... Caiu Eu vou pisar... Ela é o neutro, eu sei... Eu vou pisar e vou ser neutra Aê 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 Ih, os caras de novo De novo mano... Mas o cara foi de Nash agora pra me humilhar Ah... Eu já tava isso, tem que mostrar aqui quem é o melhor Nash Eu tenho chifres Ah tá Isso já me deixa o melhor Olha os caras, velho Tá bom, tá bom, pega a arma aí Oh, oh, oh Oh, oh Pô... Esse cara aí tá louco, mano Aí, vai Esse Nash aqui tá muito... A todo vapor mano Não quis nem esperar Nossa Nossa, 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 nossa Tá aí, já tô vendo Eu errei, meu pô Eu não consigo acertar nada no cara mano É assim que tá É assim que tá Matei o Nash Boa Eu tô vivo ainda, pelo menos Ai Eu acertei só... Tinha uns skills lá Eu não tô conseguindo fazer nada É... É triste... É triste a realidade Cadê eu? Eu morri Ah, cadê meu dodge? Tá todo mundo se acertando Ainda tá vivo Eu não consegui fazer nada Ah, chegou a arma Que isso mano Errei Não Que 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 tá sendo? Eu também queria saber Ai ai, eu laguei Olha eu morrendo na edge Jota vez Sai da edge O cara não morreu Meu Deus Ai, agora me foi Não Não Meu Deus Ai, o Nash Neste tá achando que me acerta Não pode saber que eu sou inatingido Ah, esse jogo tá de sacanagem Jota, você vai ter que... Você vai ter que carregar Nada, morri Jota vez Jota vez Meu Deus Eu não consigo fazer nada Essa partida tá muito triste pra mim mano Se eu sair dessa edge aqui que ela é melhor que eu na edge Nossa, eu tava sim Yes Ai ai Foi mal Pra ti Beleza, beleza Faltou matar Ai ai O Nash O Nash tá muito bom Diz o negócio que eu sei Calma, o Nash tá com vida vermelha Jota vez Foca ele, foca ele Jota vez Triste fim Triste fim É isso que eu tenho pra te falar Morri Nossa Não acredito Não tô acreditando E esse seu chifreiro daí mano Cadê seu chifreiro até pra que aparelho? Não deu, não deu bom Nossa mano Olha Olha o cara Dakotas Olha o cara Dakotas me parece bem familiar Eu estou com medo Eu não tenho medo de nada Eu tenho medo desse... Esse machado do Goldford Nossa Tá já lá Machado de manteiga mano Você tá com medo do machadinho de manteiga Eu tô mano Manteiga aí Mas ela solta fogo Aí manteiga derrete Eu não consegui entender Nada que você falou Ela solta fogo Aí manteiga derrete Caralho Acho que eu preferia ter ficado sem entender Tô horrível Olha o que o cara faz Faz muitas coisas JV que tava saindo da sua edge Eu morri Que isso véi JV que você foi humilhado Se eu tivesse um... Caralho mano Ela me acertou mano Caralho Eu morri JV Novidade Cê tá com três vidas mano Vai esperar Cê morreu O que? Cê só tá com uma vida Como que isso foi acontecer mano? Ah mano... O que que eu posso fazer? Eu errei Eu errei Eu vi, eu vi JV JV Ah não Eu vou sair dessa edge Eu não aguento mais Tô com medo Não Eu me matei Te atacar com uma vida Eu já tava... Que vergonha Cala a boca Plus eu não apanhei pra Jala a partida inteira Tá mas vai descer aqui pro... O main orb ali Nossa Nossa Que louco cara Nunca... Nunca reclamei Nunca reclamei Nunca reclamei Nossa Eu acho que eu vou chorar Ele também começou a jogar mano Que mocinho pegou Eu laguei Novidade Esse é uma baita novidade Vai lá JV Os dois tá... Quase vermelho Confiam na sua capacidade Eu não, esse cara é um monstro Nossa É eu vi E aí o cara que tava reclamando do sofrimento que é a Jala Cê não viu o Gimp que eu dei nela não? Cê quer mais? Ah eu vi, eu Eu quero mano, eu quero que cê ganha Impossível Red Team ganhou Mas foi boa partida véi Que isso Só que ele Gimp já valeu minha vida inteira Eu também Gimpei Eu Gimpei o... O Tori lá Nossa mano Então pronto, a gente ganhou nos nossos corações É isso que importa Ganhou, ganhou É isso que importa Tchau 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 Tchau